Vai precisar desligar o registro? Vai precisar desligar o registro? É perigoso, o seu Antônio sabe desligar aqui na cara da gente Ah, não, essa aí, essa aí eu fechei Ah, tá, eu acho que tem que fechar, né? Esse bico aqui, mas tá faltando uma pecinha aqui, hein? Aqui que a gente bota ali, ó, conheço Vai, seu Antônio, liga O Antônio, 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 desligar Se eu teria quebrar a água, tá vindo Que sal, não, vai Ai, que caralho, eu não tô na minha casa Guarda a mão, guarda a mão, vamos lá Cara, tá enchendo Já tomei banho, viu? Já tomei banho, ó, aumentou Já aumentou Deixa, deixa, deixa Não vai parar Não tá parando Cara, é Gente, não tá parando Vem lá embaixo, o Antônio, na rua Fechou Só que o que eu queria dizer eu não faria Nossa, rapaz Contando ninguem Ai Eu fui no meu banho, lavou a casa, tá? Deixa Tchau 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 Tchau